Gilcinho na lembrança e pipoca na garrincha O brabuleta também já tá começando a querer dar umas pernada na fia Daqui a pouco tá querendo apartar A montanha também tá dando sinal mas não tá não E hoje eu vou levar o leite da roxinha pra mamãe Né roxinha? Ah o fiote dela tá esperando aqui ó A brabuleta não gosta muito de cachorro não Cês não fica dando sopa aí não hein Ela tá na milha do cachorro aí ó Da cadela né Tá na milha do cachorro aí 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 Sai cachorro! Tem que falar sim né Porque Pra despistar não vai ter que cortar de novo A cara dele É Jim Ah vai não vai deixar no nin não Vai comer no nin né Comer no nin Agora é roxinha Fechar? Ah tá pra ele tirar É vai tirar o leite da roxinha daqui É pouquinho Vem cá roxinha Vem cá Ó Ele quer me pegar também rapaz Ó Querem pegar o cachorro Calma roxinha Cê já vai mamar O homem só vai É porque é o pipoca que vai tirar seu leite E o pior E o pior que é a garrincha É demorada Ó Ó Ó Ó Ó Rapaz Ó Querendo me pegar mesmo Puxando Pera aí roxinha É o pipoca rapaz Eu cerquei ele E ele Virou o bicho comigo rapaz É o Jim roxinha É o Jim que vai tirar seu leite Ó Ó Ó Ó Ó Ó a roxinha mãe também querem pegar o cachorro Confusão geral no 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 currar Ó Quer pegar o cachorro A roxinha quer pegar o cachorro O pior que é a garrincha é demorada Tirada da garrincha Pera aí tá roxinha Ó Rapaz Você me respeita rapaz Ué Roxinha Pera aí tá roxinha Pera aí como já vem Ah é Porque tá falando o nome né Chamar ela de branquinha então Não vou falar roxinha não Pera aí que já vai tá Deixa só o Jim terminar ali Ah o Jim tá terminando Pode soltar roxinha Ah vai virar Ah É o bezerro dele é macho aí tá certo O bezerro dele é macho pode soltar Pode soltar pra mim Vai lá roxinha É lá fora roxinha Tá brabo aí agora rapaz Querem me pegar todos dois Agora vai tirar o leio da roxinha E eu vou levar lá pro resplendor Pra mamãe beber Vamos ver se a mamãe vai gostar do leio da roxinha Só falta a roxinha O Jim hoje rapaz O Jim hoje ele pegou cedo Sabe Já pegou o bebê logo cedo É Edinho É Edinho A montanha com o cachorro A cadela É a campina 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 Ela vai te pegar Campina Vai beber um café com leite pingado E é o leite da roxinha Vai beber um café com leite pingado Espumado na No leite fresco da vaca Olha lá Soprou espuma E os cachorrinhos Não perde tempo Um cachorrinho Mas é que até com café Esse que ele não gostou não Deve ser 350 A fêmea Uns 380 Põe um pouco de café com leite pingado Também né Gilman O leite da roxinha É O leitinho da roxinha é bom então Espera aí criança É você também pode entrar aqui Mas você não vai ter que sair daqui a pouco Deixa eu ser quieto Aí fora mesmo Não É eu sei É bom Eu já tomei café com leite Já mais Hã? Não Obrigado Você que gosta Eu sei que gosta Eu não gosto Eu não gosto Ele que gosta Eu não gosto Eu não gosto Eu não gosto Você quer entrar por quê? Mamãe não tá aqui? Ah, por isso, né? Não entra, não tem problema não Junte-se as crianças aí Tem tantas outras aí Hoje então quer dizer que vai embora Lembrança Brauna e Bolinha Você tá querendo pesar agora à tarde, né? Lembrança Brauna e Bolinha Você quer que desocupa logo o recipiente aí, o baurio? Eu vou pegar, deixa só terminar esse aqui então Eu enchei o meu saco, eu sei que vai encher meu saco E a minha amiga bonita Me ama demais, ela não tira os olhos de mim Manzuca, aquela bitelona lá, manzuca Essa grandona aqui é da fartura Manzuca já partou Valeu galera Se inscreva nos canais www.youtube.vix.br Clica no sininho pra ativar as notificações Todo dia Vídeo novo pra vocês Em pelo menos um dos canais Valeu galera Inscreva-se em todos E clica no sininho pra você saber qual é Que terá vídeo novo Agradeço a sua audiência Participação ativa nos canais Curte, comente e compartilhe Daqui a pouquinho eu vou fazer o vídeo Levando elas lá pro pasto Valeu galera Fiquem com Deus e até a próxima Se Deus quiser Tchau, obrigado Ô alívio Na hora do alívio Eu terminei o vídeo Tchau, tchau